É o tempo, comenta aí Rodrigo tá parecendo ele com o plástico, diabo Como é que é? Você fica lá no tabu batendo no cadoblé Tá ligado meu parceiro? Eu sou nego drama E teu nariz que tá boiando lá no meio da lama Ya, hoje é de cogumelo Tu é preto na luz, tu é amarelo Puta que pariu, sem neurose, sem caô Você é metamorfose, tu tá mudando de cor? Não tô mudando de cor, tu gosta de mulher De trauma não apareço porque teu nariz gigante Tá fazendo sombra, deixa eu te gastar Que eu chego improvisando Tá ligado mano, eu chego aqui te esculachando Ya, tu toma tebe e ágara O benção é maior que as cataratas do Niágara Tá ligado eu mando no sapatinho E seu pai que é broche tem que tomar azulzinho Ah, e tá ligado meu parceiro? Eu chego mandando Tá ligado mano, eu chego aqui esculachando Cê liga meu parceiro Eu sou cristaleiro e você que é mais preto Que sola de sapatiro Ya, eu rimo na moral Esse umbigo pra fora é igual um tomate com sal Puta que pariu, eu chego no improvisado Neguinho, esse tomate tá queimado Tá ligado meu parceiro? A rima não desfaixa Você que parece até um mousse de graxa Se liga no papo bolado, ninguém se liga como é que é Esqueceram você no deserto de café Ya, e a minha rima não para isso O amante pariu foi no deserto do Saara Puta que pariu parceiro, então fica esperto Ela tinha um pó de trinta e um calango do deserto Tá ligado meu parceiro? Eu vim tá ali no autor de brincadeira Vem no sapatinho, tua mãe é uma fimeira Deixa eu te gastar meu mano, eu chego aqui, mando Tá ligado mano, eu chego aqui improvisando Ya, você vai chegar improvisando Mas tu passa Rickson e fica com o sovaco branco Que pariu, deixa eu te gastar Tu vai sentar no poste e tua mãe vai torrar Não vou torrar Debaixo do teu sovaco é escritório de gambá Vem que vem no sapatinho, neguinho, deixa eu te gastar Fiz tá ali lançado no meio do nada, chego pra aniquilar Ya, falou que tem debaixo do meu sovaco Mas Marileia do Teco é um ninho de magapagapo Que pariu, eu mando no sapatinho Ninho de magapagapo e você é o magapaguinho Ah, tá ligado meu parceiro? A rima não despacha Patrícia safada tá fazendo um ponto lá na caixa Se liga do mando, tu sabe que eu chego rimando Fiz tá ali lançado no meio do nada, eu chego aniquilando Ya, então agora eu me destaco Tu tem físico de calongo queimado Eu tá ligado, sentado na praça Ya, tu é país que fumaça Ah, tu vai sentar no dedo Essa rima aí, tu roubou do azevedo Se liga no papo, vou lá, daqui embaixo tu já lambeu Tu parece aquele corpo do pica-pau jubileu Ya, ya, eu me destaco Pelo menos minha orelha não, cogumelo queimado Puta que pariu, eu tô pronto pro combate A orelha do nego drama é um fandango de chocolate Ah, já ditaco, eu tô hookye Ih, maném Vou ser fã do pici, e Pinzio tá